Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal crescer, a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, arroba TV Saudades Oficial, no TikTok, arroba TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora, eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Como é que a senhora funciona, dona Beatriz? A senhora precisa chegar antes no estúdio, precisa chegar antes no set, para se concentrar? Ou o ir, o caminhar, o deslocar até lá, já é uma espécie de concentração? É um estúdio. Não sei, aquilo é tão corrido que não dá. Quer dizer, eu gosto de chegar, gostava de chegar e passar texto com colegas que gostam de passar texto. Eu gostava. Agora, não faz diferença. Agora, no teatro, eu sempre chegava com antecedência. Mas não era, acho que nem para me concentrar. Eu gostava de estar ali com um tempo antes. Aí, quando eu trabalhei com Paulo Gracendo e Lima Duarte, aí era páreo, para ver se era eu ou o Lima que chegava primeiro. Ou eu e o Paulo quem chegava primeiro. Porque se era eu ou se era ele, porque se chegam muito cedo também, esses dois. Aí era uma disputa de quem chegava primeiro. Aí, no teatro, eu gostava de chegar, gostava de chegar primeiro. Agora, precisa de um período de desconcentração também? Ou tirou o figurino e voltou a Beatriz? Não, algumas peças, pelo menos no começo de temporada, você tira o figurino, mas não propriamente o personagem, mas o clima fica indo um pouco. É aquilo que eu tinha dito, lá da peça do Caixa de Sombras, pelo menos no primeiro mês, ou talvez até mais, tinha que sair dali e bater um papo, ficar relaxando, tinha. Tomou um bovinho? Algumas coisas, alguma coisa, uma outra coisa da televisão, mas a televisão geralmente era assim, alguma cena, era a cena, alguma cena mais pesada, você dava ali uns 15 minutinhos para relaxar e tal, para seguir em frente. São seis décadas de carreira, o público vai se renovando, mas sempre tem... Dois personagens, ou três, e que o público, principalmente do audiovisual, principalmente de TV, se lembra com mais carinho, ou se lembra mais. Quais os dois que a senhora diria, na televisão, são os dois personagens que o público lembra? Olha, na televisão, foi a Esqueravisaura. Dona Esther, a senhora, por acaso, viu a Esaura? Ela saiu há mais ou menos uma meia hora. Saiu? Ela me pediu para dar uma volta pela redondeza. Ela é tão abatida a Esaura, tão pensativa, você não tem notado? Eu não tenho notado nada, não, senhora? E é o que eu lembro... Durante muito tempo, muito tempo mesmo, me via a primeira coisa, era a Esqueravisaura. Depois, teve que não era propriamente isso. Esqueravisaura, que o nome do personagem era, deixa eu ver aqui... Esther. Esther, Esther. A protetora da Esaura. É, isso, mas olha, durante anos... E ela morre cedo, né? Ela morre cedo. A primeira coisa que falava era na Esqueravisaura. Agora, tem que dizer que não é bem isso, mas é também um pouco por esse caminho. O Sol de Verão... A Irene... O Sol de Verão foi engraçado, porque o personagem que fazia, a Irene, os homens mexiam muito comigo na rua. Com a Irene, eu acho que ela complicava com o irmão, aquela coisa deles, e eu acho que isso aproximou, porque eles mexiam muito nessa linha. E agora, repercutiu muito também na época, foi o Baila Comigo. O Baila Comigo. Era o Baila Comigo. A novela Sol de Verão, essa novela teve um fim antecipado pela tragédia da morte do Jardel. É. Como é que foi aquele momento? Terminar o trabalho, acelerar o trabalho, não tinha mais clima, acabar o trabalho tão bonito por causa... Como é que foi tudo aquilo lá, dona Beatriz? Aquilo foi difícil, o elenco foi consultado, acho que a maioria optava por terminar a novela ali, mas alguns não, mas depois tinha o interesse da companhia, e tinha dois patrocinadores, aqueles anunciantes de coisa. Acho que ali é que pressionaram, porque ficou muito difícil o clima. E ficou uma coisa tão doentia, tão... Eu não sei, acho que foi o momento, era carnaval, o Jardel era uma figura muito forte. E o personagem era um personagem importante na novela, não é? Ele era o protagonista, não é? E chocante, porque ele vendia uma imagem de saúde, de poder, de coisa assim, impressionante. Para te dizer, porque vieram pessoas me dar pêsames. Várias pessoas, várias pessoas do público, assim, e teve algumas pessoas da televisão, e assim, pêsame, e digo, gente, isso foi irmã da ficção. Ele não é meu parente, é meu colega. Quer dizer, de tanto mutuado que ficou todo mundo, eu acho, foi muito difícil recomeçar aquilo. Eu me senti com uma carga enorme, porque as pessoas aí, as pessoas do meio mesmo da gravação, me puseram em cima uma carga. Você tem que aguentar. Você tem que aguentar, porque senão a gente não aguenta. Sabe? Quer dizer, aquela mistura de personagem com o ator, quer dizer, partiu na coisa interna disso. E esse comentário que eles faziam, vinham fazer comigo, é um pouco misturando, estão misturando o personagem e a pessoa. Porque eu tinha tanta responsabilidade quanto qualquer um ali. Não tinha mais do que ninguém. Mas me cobravam como se eu tivesse uma responsabilidade maior do que a deles, porque eu era irmã. Na ficção. Eu era irmã do personagem. O personagem era irmão do personagem dele. Mas a atriz estava no mesmo parco que o resto. Mas vou ouvir. Olha, aquilo ali foi uma coisa incompreensível. O clima depois. O clima da coisa lá do público e o clima interno. Estou te dizendo de vir das pésames. E aquilo ali foi muito difícil. Aquele recomeço, terminar aquela novela foi muito difícil. Porque houve assim. Por quê? Eu não sei. A senhora falou aí que o fazer irmã dele, na ficção, teve essa cobrança maior. A senhora vem de uma época que o público ainda confundia a personagem com o ator. Tem alguma história nesse sentido? E outra coisa. Como é que foi perder o anonimato? Como é que foi, de repente, se transformar numa pessoa pública? Ser olhada na rua, ser vista, onde quer que chega, todo mundo olhar. Isso foi bom? Foi ruim? Foi tranquilo? Como é que foi isso para a senhora? E já foi confundida com alguém? Alguém já tocou o seu nome? Não. Eu acho que foi mais ou menos tranquilo. Primeiro, porque eu sempre, fora dali, primeiro, um pouco surpresa. Porque quando você está na novela, como a gente grava muito, você sai pouco, você circula pouco. Então, o que foi a escrava exaura? A escrava exaura eu gravava praticamente todo dia, porque depois houve um incêndio, nós fomos lá para a TV educativa, e gravávamos lá, e gravava quase todo dia. Então, quando eu morri na novela, que aí eu voltava a circular normalmente, aí é que foi a primeira coisa que eu vi. Bom, agora, porque aí as pessoas conheciam. E vinham falar, ouvinham aquilo. Quer dizer, aquilo foi a primeira surpresa, porque você está trabalhando, você sabe que isso é uma coisa que acontece, mas você está trabalhando naquela coisa toda, você não lembra. Eu, pelo menos, não lembro. Então, as primeiras vezes, aí realmente eu tomava um susto. Às vezes eu estava num lugar assim, e via a pessoa começar a olhar, aí eu começava a olhar para mim, assim, ver, de repente é alguma coisa, será que tem alguma coisa suja? Alguma coisa, será que eu deixei a blusa aberta? Vou dizer que, no primeiro momento, é alguma coisa assim, aí disfarçava, olhava. Aí, naquilo, eu lembrava. Não, não é, eles estão reconhecendo. Mas, no primeiro momento, a tendência era achar que tinha alguma coisa fora do normal e que a pessoa estava olhando isso. Depois, isso com o que aconteceu com a escrava Isaura, porque morreu, mas a novela continuava no ar, continuava mencionando, elas também, daquela, da trama toda, né? Aí, nas outras novelas, aí eu já tinha passado aquele susto, mas eu encarei, por exemplo, se a pessoa vem falar, se pede, aquilo é parte da profissão. Você tem que estar preparado para aceitar isso. Você está numa profissão, você é exposta. tem que aguentar de se irritar com o público, assim, não. Agora, aqui é desagradável certas coisas. Por exemplo, quando a gente fez Bonifácio Bilhões, uma comédia... Lima, Duarte e Armando Bogos. Hã? Com Bogos e o Lima. E eu fiz aqui, eu entrei, que aqui quem estreou foi o Idegarde. Depois é o Idegarde, eu fui naquele período da Zuzu, quer dizer, que a Zuzu depois faleceu, o Idegarde quis sair da peça. Aí eu entrei. Eu entrei e fiz o resto da temporada no Rio. Quando foi para São Paulo, a produção ainda era do Egon. E aí foi, aí ele preferiu a Teresinha Sodré, que tinha um público lá em São Paulo, sei lá, foi. Quando terminou a temporada de São Paulo capital, a peça, a produção passava a ser do Bogos e do Lima. Aí eles me telefonaram, me chamaram se eu queria fazer, que a gente levou acho que quatro meses viajando ao interior de São Paulo, às cidades todas. Aí eu fui fazer a tuner com eles. E aí estava, o Lima tinha saído do... Qual era a peça que ele tinha feito? Enfim, de um dos grandes sucessos do Lima. O Bogos tinha saído do Casarão, que foi uma novela, uma novela muito boa, aliás. O Lauro Sáder Muniz, né? É. E eu tinha acabado de fazer uma novela que a Globo nunca reprisou, não sei por quê. Qual novela? A Globo tinha implicância, que era A Sombra dos Laranjais. Mas, Marro, o que ele está fazendo, Marro? Eu não sei, Marro. Será que ele vai... Seu maluco? Júnior! Júnior! Volta aqui, Júnior! Mas A Sombra dos Laranjais... Marta Calder. Eu não sei se nos grandes centros, como é que foi, mas no interior, numa coisa assim, tinha feito um sucesso enorme. Então, teve um lugar, eu não me lembro qual, que o Cartaz, não era o nome da gente, não. Era o... Senhorzinho... Não, não era... Não foi o Roxanteiro, não. Não era o Senhorzinho, era o... Não lembro. Aí dava o nome do personagem dele. O nome do... E o Seu Nassib, aí não era o nome do Borgos no casarão, era no Seu Nassib. Não era o Zeca Diabo, de Lima? E a Marta Caldas. Hã? Não era o Zeca Diabo? Porque o Borgos já tinha feito a Gabriela. Então, mas o Lima não era o Zeca Diabo? E chamavam? Não é o Seuzinho Malta? Sim, se era... É, talvez fosse o Zeca Diabo. Eu sei que o Cartaz era assim, não era o nome da gente, era o Zeca Diabo, o Seu Nassib e a Marta Caldas. Quer dizer, era o nome dos personagens. Olha! Dinozenas diferentes, inclusive. É. Pena que a gente não... Naquela época, sei lá, não tinha essa facilidade de você fotografar, né? E também não me lembro qual foi a cidade, mas teve uma cidade que foi assim. E aí era... Porque as pessoas às vezes se acedem também, né? Assim, na hora que a gente senta, que a gente sempre ia para um canto, assim, para comer no restaurante, e aí o pessoal às vezes tinha lugares que fica vindo, tal, assim. Não espera a pessoa acabar, por exemplo, de jantar, de comer. Aí você vai, se aproxima e pede autógrafo, pede... Enfim, o que for, né? Então, isso aí incomoda um pouco. Essa falta de... Também do público não ter essa sensibilidade, deixar a pessoa comer tranquila, depois você... Então, isso aí. E coisas que eu vi... Olha, realmente as pessoas, elas esquecem que ali não é imagem, é encarnioso. Eu me lembro também, não me lembro com quem foi em novela, mas está assim numa externa, e de chegar assim, chegar na cara de um colega. Mas olha a pele dela como é que é. Assim. Chegar a dois palmos da pessoa. E faziam comentários a respeito da aparência, e outras vozes na frente da pessoa. Quer dizer, esquece que você não está assistindo a novela e aí você pode pichar o que quiser. É uma imagem, você está... Não, ali está a pessoa. Eles esquecem. É, é. Mudou, isso mudou um pouco, felizmente, né? É, isso deve ter mudado com toda maneira de... Hoje em dia, será que é de jeito que isso aí... A de ter melhorado, né? Um pouco. E aí Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Obrigado.